Oi pessoal, aqui é a Andrea Werner e o recado de hoje é especial para as mães e principalmente para aquelas que, como eu, são mães de crianças ou adolescentes com deficiências. Bom, quem é mãe sabe que crianças, adolescentes, têm atividades e a gente também se vira para colocar dinheiro em casa, enfim. Isso tudo exige sair. Só que agora a gente não pode, a gente não deve. Quem tem a opção de ficar em casa, precisa ficar em casa. A gente como sociedade tem essa rede de apoio fantástica que se chama Escola, ou creche, a escola e a creche propiciam não só que as crianças possam estudar, mas que as mães também possam trabalhar ou fazer outras atividades. Sem essa rede de apoio, a carga simplesmente dobra. A gente precisa cozinhar, limpar, passar, olhar a criança e ainda cuidar da própria sanidade mental. Se existe uma hora para tentar ser uma super mãe, definitivamente essa hora não é agora. A gente está no meio de uma pandemia onde, além de todas essas tarefas, todo mundo tem preocupações com a saúde dos pais, se vai conseguir manter o emprego, se vai ficar doente, se o dinheiro vai dar até o fim do mês, se o álcool gel vai acabar, se o estoque de comida no supermercado vai acabar. Isso sem falar nas mães de pessoas com deficiência, sejam crianças, adolescentes ou adultos, que têm questões respiratórias ou imunológicas e por isso estão nesse grupo de risco da doença. Então, gente, agora não é a hora de você se cobrar porque você não é tão boa nas atividades pedagógicas como a professora do seu filho. Não é a hora de você se penalizar porque você não conseguiu fazer com seu filho aquela terapia maravilhosa que você viu na internet. Também não é hora de você ficar surtada com o tanto de tempo que o seu filho está passando na frente da TV ou no tablet. E muito menos é hora de se martirizar porque a casa está menos limpa do que ela é normalmente ou porque o jantar de ontem à noite acabou sendo miojo. É hora de fazer o que dá para o bem de todos e manter a sanidade mental que, na verdade, está acima disso tudo. É hora de explicar para o seu filho que essa fase vai passar, porque ela vai mesmo, e que ele vai poder voltar para a escola e para as atividades dele quando for seguro. É hora de tentar ao máximo viver um dia de cada vez, sem passar o tempo todo se martirizando por aquelas questões para as quais ninguém tem resposta. Dentro de uma situação extrema como essa que a gente está vivendo, não existe receita de bolo de como ser uma boa mãe. A gente faz o que dá, como dá, quando dá, e o resto é com o tempo. Então não se cobre demais, viva o dia de hoje e converse com outras mães na internet. Isso é uma rede de apoio que vai ser muito importante para você nesse momento. Você vai ser bombardeada com dicas de atividades pedagógicas, educacionais e mil terapias diferentes que dá para você fazer com o seu filho em casa. Encare isso como opção e não como obrigação. A gente vai ficar mais preocupada e mais impaciente um dia, no outro dia a gente vai acordar mais dispostas, no outro dia a gente vai acordar com vontade de chorar. E está tudo bem, é isso mesmo, é normal. Inclusive, para encerrar, eu queria dizer que, como nada é perfeito e não é para ser mesmo, só depois que eu gravei o vídeo, fui editar e que eu percebi que não tinha gravado a parte final e que eu gravei o vídeo inteiro com o cabelo meio arrepiado. Mas é bom para vocês verem, para liberar um pouquinho esse ideal de perfeição que não faz o menor sentido no momento que a gente está passando, tá bom? Um beijo para vocês e a gente está juntas nessa.